E aí galera, beleza? Hoje eu vou ensinar vocês aí como montarem uma ficha de ordem paranormal RPG. Não é exatamente a coisa mais difícil do mundo, né? É só dar uma olhadinha no livro e ir seguindo passo a passo. Mas, achei legal mostrar, fazer visualmente. Às vezes fica mais fácil de entender algum ponto ou outro que ficou na dúvida, enfim. Enfim, eu achei aqui uma ficha que ela é semi-automática, né? Ela já preenche várias coisas a partir do momento que você escolhe a classe e o nexo do seu personagem, né? Como, principalmente, essas partes aqui, esses espaços de vida, esforço, sanidade, enfim. Então, já facilita bastante a vida, tá? Eu vou tentar deixar ela no primeiro link aí da descrição. Mas, seguindo passo a passo, vamos lá. Primeiro aqui você coloca o nome do seu personagem, né? Eu já coloquei. A gente vai fazer a ficha hoje do Christian. Eu tô fazendo isso principalmente porque em algum momento aí do ano que vem eu pretendo misturar uma mesa de ordem paranormal RPG. Então, já tô dando uma estudada no livro, né? O livro é sempre... vai ser sempre a fonte aí de tudo. Então, é importante dar uma lidinha no sistema. Depois disso aí, o nome do jogador. É importante preencher aí até pro mestre saber qual que vai ser... De quem que é a ficha, de que pertence a ficha, enfim. Então, fica mais fácil. Aí, a gente vem aqui primeiro pros atributos, né? São cinco atributos. E o livro, ele fala, assim, que são esses atributos que vão determinar o número de dados que vão ser jogados, né? Vão ser rolados em um teste. Ele fala que a gente sempre começa com um em cada. Um em cada... um de atributo, né? Em cada um que seria uma pessoa normal. E aí, ele fala que você pode até deixar um atributo em zero, só que aí você vai ter desvantagem no teste, né? Ele fala assim, se você tem um atributo zero, rola dois dados em testes daquele atributo, mas usa o pior resultado. Isso nada mais é do que rolar ali em desvantagem. Então, considerando que a gente tem um em cada, a gente pode distribuir ali mais quatro pontos, né? É o que ele fala aqui, ó. Todos os seus atributos começam em um, e você recebe quatro pontos para distribuir como quiser. Então, vamos considerar aqui, ó, que ele tem um em tudo, certo? Uma pessoa normal. E aí, eu recebo quatro pontos. Então, como eu já fiz o BG do personagem, né? Isso que eu acho interessante. Às vezes, fica mais fácil você fazer o BG antes de fazer a ficha, porque aí você só adequa a ficha ao personagem que você já criou, né? É muito mais cômodo, pelo menos na minha opinião. Então, o meu personagem, ele vai ser um combatente, esse personagem específico. Então, eu vou colocar força, né? Que é o principal aí, pelo menos um, depois eu mudo aí, talvez. Presença, importantíssimo. Vigor, importantíssimo, certo? Eu distribuí três, eu ainda teria um. E aí, como ele é um combatente, eu teria que, acredito, pensar melhor se eu queria que ele fosse mais tanque, né? No sentido de ter mais vida, ou se ele fosse melhor na porrada, porque aí eu colocaria o último ponto que sobrou em vigor ou em força. No caso aqui, eu vou colocar em força, porque o personagem em si, ele não é tão robusto no sentido de vitalidade, né? Então, eu quero que ele seja mais porradeiro. E aí, eu tava pensando, eu vou zerar intelecto e ele colocar mais um em agilidade. Eu acho que pro caso dele, assim, faz mais sentido. E aí, respeitando a regra do livro, sempre que eu rolar, então, em intelecto, eu vou rolar em desvantagem, tá? Logo depois, a gente vem aqui pras profissões, né? O livro, ele explica cada uma das profissões, né? Passo a passo, enfim. E as habilidades ali que elas têm. Pois, o livro já apresenta uma tabela, né? Depois que você já deu uma lidinha em cada um, fica até mais fácil, assim, escolher pela tabela. No meu caso, esse personagem específico, de acordo com o BG dele que já tá pronto, eu pensei aqui, e ele poderia ser um lutador, um desgarrado, ou ainda um mercenário. Aí, tendo isso em vista, né, da profissão, cabe a gente decidir quais das perícias treinadas ali seria o melhor pra ele. É, no caso, eu vou escolher mesmo lutador, né? Luto e reflexo. O mercenário, iniciativa e intimidação, seria legal, mas eu vou de luto e reflexo mesmo. Então, aqui, ó, ele já, na ficha semi-automática, ela já tem as opções que o livro traz pra gente escolher, Então, eu vou pôr aqui lutador, só que ela é semi-automática, tá vendo? Teoricamente, se ela fosse automática, ele já preencheria aqui de perícias treinadas, né? Luto e reflexo, isso aqui não é o caso. Mas aí, eu já coloco aqui, então, ó. Eu venho aqui em luta, ele é treinado, então ele já recebe mais 5 em luta, e automaticamente ela preenche o meu bônus aqui, mais 5. E reflexo também, então a gente vem aqui em reflexo, coloca mais 5, aí beleza. Tendo isso em vista, né, dizendo já tudo, dá pra adivinhar que na hora de escolher aqui a classe, ele vai ser um combatente, né? O combatente, ele é mais destinado mesmo a essas pessoas que lutam corpo a corpo, né? Ou tem um foco mais em luta direta e ser tanque, de ser o linha de frente ali da equipe. E aí, vocês vão ver que quando eu colocar aqui o cutista, não é, o cutista não, combatente, ele já preenche bastante coisa pra mim, automática ali, de acordo com os meus atributos e de acordo com a classe que eu escolhi, né? E aqui nessa tabela da página 25 do livro, é o que vai trazer as principais coisas que eu tenho que saber sobre um personagem a partir de então. Primeiro que ele traz os pontos iniciais, né? Então, todos os pontos iniciais tendo em vista uma nex, né, o nível de exposição paranormal em 5%, é o que ele considera, tá? Ele não considera o 0%, que seria o mundano, ele considera 5. Então, ele já traz aqui, aí vocês podem conferir e vão ver que é verdade. Então, o ponto inicial de vida é 20 mais o meu vigor. Então, eu tenho o 20, eu tenho 2 de vigor, 22 de vida e assim por diante. Essa unidade inicial também, ó, 12. E a cada nível novo eu ganho 3. E aí, vale muito a pena de ver com o mestre se talvez não seria interessante começar no nível de exposição paranormal ou até mais avançado um pouco, porque 5 é o básico do básico do básico, né? Eu acho muito mais vantajoso, como o mestre falando, começar com 10%, né? Já dá um pouco mais de gás, principalmente quando a gente vai analisar isso daqui, né? As habilidades. Em 10%, ele já escolhe a habilidade de trilha, que é o que deixa o combatente mais específico, né? Eu escolhi um caminho dentre os caminhos disponíveis, aliás, trilhas disponíveis para os combatentes. Então, isso facilita bastante o destino, né? Do personagem, né? E tanto transformar ele de modo único. Eu acho muito vantajoso começar em 10% para as coisas ficarem mais interessantes. Então, pois bem, coloquei 10% de Nex. A classe combatente, ele já atualizou, né? Aqui para mim, tudo o que a gente precisava. Agora a gente vai escolher, de fato, as habilidades e a trilha, né? Em 5% aqui, a gente ganha esse ataque especial. Que gastando 2 de PE, está aqui em cima, né? O ataque especial. Quando a gente faz um ataque, quando for realizar um ataque, a gente pode abrir mão de 2 de PE. Para receber mais 5 no teste de ataque ou na rolagem de dano. Então, eu teria uma vantagem aí. E aí, eu vou colocar essa habilidade aqui já em habilidades rituais da ficha, para não esquecer. Então, a gente vem. Então, ataque especial. O custo são 2 PE's, né? Ou 1, se você começar com o Nex. Aqui é bom colocar a página para não se perder, né? Na hora do... Na hora que estiver rolando o RPG. Eu acho muito mais vantajoso colocar, talvez, o número da página do PDF, ao invés de colocar a página do livro. Porque na hora da sessão, fica mais fácil de achar, né? Você só vem aqui, digita a página que você quer e pronto. Já vai direto para lá. Então, seria bem mais fácil. 32. E o descritivo é, de fato, o que a habilidade faz, né? Habilidades rituais. Então, a gente coloca de forma resumida, né? 2 PE, ó. Receber mais 5 no teste. É isso que eu vou colocar. No teste de ataque ou rolagem de dano. Aí você tem que escolher, né? Então, mais 5 no teste de ataque ou rolagem de dano. É o que essa habilidade faz. Conforme o Nex avança, eu posso gastar mais 1 de PE para receber mais 5 de bônus. Ou seja, como eu tenho 10 já de Nex, eu poderia gastar 3 de PE. O que, na verdade, é impossível, né? Porque eu só posso gastar 2 de PE na rodada. Eu vou conseguir só com 15%. Então, mas eu poderia gastar mais 5. Eu poderia gastar mais 1 PE, 3 de PE, para receber 10, né? Mais 10 nos ataques. É bem roubado mesmo. Enfim. Mas, por enquanto, como eu só posso gastar 2 de PE, eu vou marcar ele aqui. E aí, ele vem e explica, né? A habilidade de trilha, que é o que fala aqui também, né? O 10% da habilidade de trilha. Como a gente está em 10%, eu posso escolher uma das trilhas do combatente. Recebendo ali também o primeiro poder da trilha. Aí a gente desce um pouquinho, tem aqui trilha de combatente, né? Aniquilador. Aniquilador é a primeira habilidade. Ela fala que a gente vai escolher uma arma e ter vantagem ali com essa arma, né? Pode reduzir a categoria dela, o que impacta diretamente nos equipamentos, tá? Mas eu não escolheria aniquilador para esse personagem específico. O comandante de campo é bem legal, se você está em uma PT ali, para realmente ser o linha de frente, para inspirar os seus aliados, né? Você pode ajudar ali o pessoal a ganhar uma recolagem nos flashes. É muito bom, principalmente se o seu aliado tira um crítico negativo, mas eu também não vou escolher essa. Até porque ele vai ser NPC, né? Ele não vai ser jogador, então não faz muito sentido, propriamente dito. Aqui é interessante, ó. Já começa a ficar interessante, né? O guerreiro, eu recebo um aumento de mais 2 na margem de ameaça, com todos os ataques corpo a corpo. Então, isso é interessante sempre que o seu combatente for, de fato, corpo a corpo, né? Por óbvio. Talvez, guerreira interessante, vamos deixar separado ali. Operações especiais, ó. Mais 5 iniciativas e uma ação de movimento adicional. É muito bom para se aproximar dos inimigos, né? Você já começa o combate e já consegue encostar no inimigo ali, barrando ele, garantindo que ele vai te atacar primeiro, na maioria das vezes, do que os seus aliados. Isso que é uma vantagem no caso do combatente. Tropa de choque, você recebe mais um de ponto de vida para 5% de nex. E quando faz um bloqueio, soma o seu vigor na resistência do dano. Bem legal também. Muito bom para quem quer ser tanque-tanque, né? Quem quer ser o linha de frente. E o caidentro é uma das habilidades mais roubadas aí de combatente. Depois vale a pena dar uma olhada. Mas eu vou mesmo, então, de guerreiro, tá? Ele vai atacar, lutar sempre corpo a corpo, né? Ele é um lutador. Então faz todo sentido aqui a gente usar o técnica letal. Aqui na ficha, ele não traz exatamente um lugar exato que você tem que colocar, né? Essa habilidade. Mas eu vou colocar aqui junto com habilidades também, né? Ou aqui em ataques. Acho que ataques é o mais recomendado. Não, vou pôr em habilidades mesmo. Vamos pôr em habilidades. Vamos colocar aqui, ó. Técnica letal. Porque ele gasta PE e tal. É mais uma habilidade. Recebe um aumento de mais dois com todos os ataques corpo a corpo. Então aqui eu vou colocar a descrição, né? Mais dois em ataques corpo a corpo. Opa. Beleza. Não tem PE, né? Na verdade eu falei errado. Mas página 35. Técnica letal. Beleza. Eu vou pôr que essa é a habilidade de NEXT 10. Para ficar mais fácil de lembrar de onde veio isso, né? Na hora que estiver rolando ali o combate. Bom, beleza. Escolhido isso, a gente passa para a próxima parte. Sempre ficando de olho nas tabelas aqui, né? Do combatente. Para eu saber tudo o que acontece. E aqui, se você ver, ele traz mais coisas de perícia, né? Então, por exemplo. Proficiência em armas simples. Armas táticas e proteções leves. Isso vai impactar também diretamente nos equipamentos. Nas perícias treinadas eu tenho que adicionar. Infelizmente, ele tem luta. E aqui eu já tenho luta. Então, eu acabo perdendo uma, né? Eu perdi uma habilidade treinada. Às vezes vale até a pena eu mudar aqui para mercenário. Alguma coisa do tipo. Para ganhar uma perícia a mais, né? Faria bastante sentido. Vamos ver. E aqui, ou se não eu posso escolher pontaria, né? Como eu não tenho também. Eu vou fazer isso, então. Pontaria. Ela vira uma treinada. Com mais cinco. Aí eu tenho luta e pontaria. Então, eu posso tanto atacar de perto quanto de longe. Até que é interessante. E aí eu posso escolher fortitude ou reflexo. Reflexo eu já tenho, ó. Então, eu vou vir aqui em fortitude. E mais cinco em fortitude. Porque ela é a minha perícia treinada. E mais uma quantidade de perícias. A sua escolha igual a um. Mais o meu intelecto. Então, o meu intelecto é zero. Eu só posso escolher mais uma perícia. Né? Infelizmente. E aí, no caso dele, como ele é um lutador. Eu acho que faria sentido eu escolher alguma coisa no sentido de sobrevivência. Tática. Tática eu acho que é bem importante também. Acho que ele vai de tática, hein? Intuição e intimidação seria interessante. Furtividade, enganação, diplomacia. É que intimidação, ele não precisa ser obrigatoriamente treinada, né? Essas, todas essas perícias aqui que elas têm uma estrela, né? Um asterisco, sei lá o que que é isso. Do lado do nome. É... Você só pode usar ela se ela for uma... Uma perícia treinada. Então, senão eu não consigo rolar ela, né? Então, nesse... Tendo isso em vista, eu vou rodar um tática. Vou colocar um tática nele. Plotagem seria interessante. Crime também seria bem legal. Adestramento. É, vamos em... Vamos em tática mesmo, então. Põe ela como treinada. Beleza. Então, já temos aqui tudo realizado, né? Tributos. É... Todas as... A classe com as habilidades de classe. Nex e perícias. Aí, também no jeito. É... Então, só pra... Explicar, né? Com 10 de Nex, ó. Eu tenho 8 de PE. Mas eu só posso usar 2 por rodada. Isso significa o quê? Significa que eu... É... Poderia usar, por exemplo, o ataque especial. Mas se eu tiver algum item amaldiçoado, alguma coisa do tipo que gasta PE, ou algum ritual, até mesmo que seja. Eu não poderia usar, né? Porque eu só posso usar 2 de PE por rodada. Aí eu já gastei os 2, eu tenho que ir descontando, né? Daqui. Eu vou colocar aqui em atuais, né? Se eu usar o ataque especial, eu ficaria, então, aí com 6 de... De PE. E teria que recuperar isso com o tempo. É... Bom. Até aí, beleza. Agora vamos pra arma, né? Vamos pros equipamentos. Deixa eu subir no somário, que fica até mais fácil. Pra gente acessar. Lá. É... É isso, né? Uma vez que a gente escolheu tudo, ó. Escolhemos perícias. Depois é até bom vocês consultarem o capítulo de perícia. Pra dar uma olhadinha no que cada perícia faz especificamente. Mas aí a gente vem, então, pra equipamento. Pra escolher os equipamentos dele. É... Aqui no começo do livro, ele vai explicar o que são os pontos de prestígio. Deixa eu descer aqui. É... E a patente, né? O... E na tabelinha fica tudo mais fácil. O bom desse livro, né? Ele é muito fácil por conta disso. Ele explica o que acontece e logo depois ele traz uma tabelinha. É... Simplificando tudo. Reunindo todas as informações de um jeito bem mais acessível. Muito bom isso. Aqui, ó. Então, ele vai ser um Recruit. É... Com limite de crédito baixo. Ponto de prestígio. Zero. Né? E aí ele já... A ficha automática, ela já coloca pra mim. Que o limite de itens aqui, ó. É dois. Né? Que é exatamente o que tá aqui. É... Opa. Aqui. Limite... É... De itens, dois. Então, aqui dentro dos equipamentos, eu posso escolher, dentro da categoria 1, dois itens. Né? É basicamente isso que ele diz aí pra gente. Conforme a coisa for aumentando, melhora. E aqui também a carga, né? Que ele atualiza de acordo com o que a gente tem nos atributos. Ele já vai e soma aqui a carga. Posso ter até 15 de carga. É... No meu caso, a gente agora, então, desce pra... Pra as armas aqui, pra ter uma noção. É... Vamos... E a gente tem que ver o que tem disponível também nessa ideia, né? Ele vai ser corpo a corpo. Ele é um lutador. Então, seria interessante, ó. Ele ter um... Um martelo, por exemplo. É... Um D6. Uma faca. Talvez, né? Eu queria um negócio mais... Pra... Pra dar porrada mesmo. Ó, um bastão. Se eu for usar o bastão de duas mãos, essa divisão aqui é disso, tá? É... Se eu usar ele numa mão só, é um D6. Se eu usar ele com as duas mãos, aí é um D8. É... O bastão é interessante. Já é mais interessante que o martelo, porque abre a opção de usar duas mãos, que é mais ou menos ali o que eu quero, né? Uma mão. Duas mãos. O cajado. Acho que não. Flechas. Revolver, fuzil. Arma tática. Tem machadinha e nunchaku. Ó, nunchaku seria interessante, que não casa muito com o BG dele. Mas é uma arma... É... Legal, gostei. Corpo é corpo de uma mão. Ah... A gente tem... Então, corrente, espada, florete, machado e maçã. Cara, maçã. Muito interessante. Ó, categoria 1 também. É... Aqui é categoria, né? E tipo... Então, categoria 1. Onde ele fala do peso? Ah, aqui é espaço, né? Ocupou 1 de espaço. Tranquilo. É... Uma massa. Maçã não, né? Falei maçã. Uma massa. É... Acho que vai ser isso mesmo, hein? Ou machado. É que o machado no crítico, ó... Ele dá mais... 3, né? A multiplicação dele. Interessante também. Mas eu acho que eu vou de massa mesmo. Então, vamos pra cá. Ó, a gente coloca... Massa. Categoria 1. Espaço 1. Categoria com... Maiúscula, pra ficar igual ao do item, né? É... Espaço 1. Beleza. E eu posso pegar mais um item. E aí, eu acho que eu vou pegar uma corrente. Por isso que eu queria uma arma de... Corpo a corpo de duas mãos, ó. No caso, eu só tenho cajada. Entendi. Arma de fogo, duas mãos. Arma corpo a corpo, duas mãos aqui, ó. Achamos. Eu queria pegar uma dessa também. Tá? É... E tudo categoria 1. Então, dá pra ele pegar uma... Katana. Katana. Mas também não faz sentido com o BG. Então, não... Não vou pegar. Uma marreta. Nossa, dá pra pegar uma motosserra. Que interessante. É... Mas não. Eu vou então de... Marreta. É... Que tem espaço 2. Ah, ele atualiza aqui sozinho também, ó. Ao digitar aqui. Botando de espaço, ele já... Já soma ali pra mim. Muito interessante. Então, vamos aqui, ó. 1. É... Vai ser uma marreta. E aí... É... Uma vez colocado no inventário, a gente tem que colocar aqui em cima também, tá? Nos ataques. É... Vamos lá, ó. Ataques. É... Vamos colocar marreta. O teste. Ali da... De dano da marreta. Ah, não. O teste é o que eu... O que eu faria aqui em cima, né? Então, vamos colocar... O dano... Da marreta são 3d4. E o crítico, ela dá... Vezes 2. Então, x2. E o teste... É... O teste vai ser de força com luta, né? Se eu não me engano, é isso. É... Força com luta. O teste seria... Eu tenho 3 de força. Então, eu rodaria... Rodaria 3d20. 3d20 mais 5. Que é porque eu tenho mais... Aqui em... Em luta. Eu tenho mais 5. Por ser uma habilidade treinada, né? Da pendência que a gente pegou. Quando eu escolhi lutador. Então, eu tenho... 3d20 mais 5. É... E o dano são 3d4. E... Ah, e o outro que eu escolhi foi a massa, né? Eu tenho quase certeza que eu falei massa antes, mas... Falei no automático. Eita. Vamos lá. Massa. Aqui na massa, vai ser o mesmo teste, né? Arma corpo a corpo também. Então, daria o mesmo teste. Isso aqui não muda. A diferença aqui é o dano. Que ela dá... 2d4. Ao invés de 3. E o crítico dela também é... X2. Já facilitando aí. Aí... Entra, eu coloquei isso aqui sem querer. Aqui nos dados, para facilitar... Você até pode colocar. Você coloca o tanto que você tem de força. Para dentro de 3. Né? Para facilitar na hora. Enfim. Mas eu acho que colocando aqui nos ataques. Fica mais fácil. Até mais... É... Mais intuitivo, né? E aí, enfim. Vamos dar uma olhadinha. Já escolhemos o equipamento. Ah, tem equipamento de proteção. Eu acho que eu... Pulei muito aqui. Deixa eu voltar. É... Com a mão de proteção, né? Às vezes dá para pegar alguma coisa. Apesar que aqui a gente só pode pegar... Dois itens. Então, já estaria finalizada. Mas, às vezes, vale a pena eu trocar... A massa por algum equipamento de proteção. Vamos ver. Aqui ele explica, né? Resumidamente. As modificações. Aqui. Primeiro ele dá... A leve... Dá mais 5. A pesada, mais 10. E... E o escudo, mais 2. É... Bom, aqui não importa. Não importa para a ficha, no caso, agora. Cadê os itens de... Aqui já está itens paranormais. Cadê os itens de proteção? Itens operacionais. Corda, acessórios. Utensílios, vestimentas. Equipamento geral. Equipamento de proteções. Acho que, na verdade, aqui nas proteções a gente escolhe, né? Porque... Modificações para armas. Munições. Aqui é tudo para arma, né? Acho que é isso mesmo. Não tem exatamente um... Uma tabela ali de itens para a gente escolher. É mais um... O atributo, né? E aí eu acho que a gente decide se... Por exemplo, um colete. Aí o mestre poderia dar mais 5. Alguma coisa do tipo. Ó, proteção leve. Se ele já seria uma jaqueta de couro pesada. Ou esse colete. É isso mesmo. Ele não tem uma lista, gente, que... Que escolhe o que ela seria, né? Então, vamos colocar uma leve. Porque ela é categoria 1 só. O que eu poderia ter. Por ele ser um tanque. Eu acho interessante, sim. Ter uma proteção. Então, eu vou colocar o que o livro recomenda aqui. Tá? Nesse primeiro momento. Vou colocar uma jaqueta. De couro, ao invés da massa. Aqui é categoria 1 também. Só que ela ocupa dois espaços. E me dá mais 5 de defesa. Então, aqui eu vou tirar, né? Eu vou apagar isso, no caso. Porque a gente fez essa troca. Ele vai usar só uma marreta com as duas mãos. E... Só que em contrapartida... Em defesa, eu tenho mais 5. E ele já coloca automaticamente pra mim a defesa. Significa que o meu DT, né? A dificuldade do teste. Seria 17. O bicho teria que tirar mais de 17 pra... Pra me acertar. Já dá um... Um gás aí pra... Pra ele tentar uma proteção. Eu acho mais vantajoso do que ter duas armas. Já que a marreta é uma arma de duas mãos. Ele não poderia fazer nada. Aí... Depois na descrição você adiciona aqui só... O... Um resumo, né? Do personagem. Muito bom também pra consultar rapidamente, né? Falando sobre a aparência dele. Isso aqui eu não vou por agora. Essa força... Essa força... Essa ficha, tá? Ela é oficial da Jambô. Vocês podem ver aqui. Então... Lá no site da Jambô provavelmente tem. Eu vou tentar deixar o link ali na descrição. Por último... A ficha tá pronta, tá? Se for ver, assim... O... A parte cru do livro que ele apresenta seria isso. Mas... É... Se o mestre for muito bonzinho... Se você ficar enchendo o saco dele ali por um tempo... Você pode pedir pra ele te dar um item amaldiçoado. Ou mesmo amaldiçoar a sua marreta. O que seria bem interessante, né? Se você ficar ali na cabeça dele... Pedindo um pouco... Às vezes ele cede... E te... Te dá uma maldição pra pôr na sua arma. Você fala que ela... É uma arma de IBG. Que ela se tá na sua família há muito tempo. Uma herança de família. Não sei o que. Porque... Carrega a maldição da sua... É... Da sua avó. Que... Do seu avô que lutou na guerra. E não sei o que. Às vezes o mestre cede... Achando que faz sentido... E te dá uma maldição. Então a gente vai fazer um pequeno teste aqui, tá? Só pra... Pra fins de... De montar a ficha mesmo. Aqui a gente tem os amaldiçoados. Então... A gente não vai ter exatamente um item amaldiçoado. Mas como uma maldição na arma, né? Aqui ó. Maldições para armas. Folha 153 do PDF. É... E o que é muito importante... E eu geralmente não vejo a galera observando. É isso daqui, tá? O preço da maldição. Ele fala assim que itens amaldiçoados... Eles têm de fato um custo. Você não vai ter essa maldição de graça. E aí... Uma vez que você tem esse item amaldiçoado... Você vai ter algumas penalidades... Dependendo de qual elemento, né? É a maldição dele. Tem que ficar muito ligeiro com isso. É até importante anotar também ali na ficha. Então, por exemplo... Um item... Se ele for uma maldição de conhecimento... Toda vez que você falhar em um teste de intelecto... Eu perco 2 de sanidade. Isso é muito importante de ser observado. Principalmente nessa ficha aqui. Se a gente for parar para pensar. Se eu for se jogar com esse personagem de fato. Porque eu tenho intelecto zero. Então se eu escolher a chance de eu falhar em um teste de intelecto... É muito grande. Então não é interessante eu pegar um item com maldição de intelecto... Se fosse o caso. Porque eu acabaria eventualmente perdendo muito a sanidade. E aqui ele fala assim... Sempre que falhar em um teste de intelecto. Não precisa ser necessariamente usando a arma. Não precisa ser necessariamente na batalha. Sempre que você falhar em um teste de intelecto. Você vai perder 2 de sanidade. Quando você estiver carregando ali... O item amaldiçoado. Então... É... É importante. Aqui ele até explica que mesmo se eu não estivesse carregando o item amaldiçoado. Ainda assim... É... Eu perderia a sanidade. Né? Então por exemplo... Ó... Ele afirma que a distância física não é impeditivo por isso da maldição. Então se eu deixei minha arma no quarto, por exemplo... E eu sair sem ela. E eu falho em um teste de inteligência. Ainda assim... De intelecto, perdão. É... Ainda assim eu vou perder 2 de sanidade. Então uma audição de conhecimento para esse personagem aqui em específico de fato não é o adequado. O mais interessante, né? Seria a lei de força. Porque eu tenho 3. É... As minhas chances de falhar em um teste de mais 3 são... De 3 dados são menores. Então talvez, né? É um pouco mais interessante. É... Os de força são aqui os de sangue. Força ou vigor são de sangue. Então eu pegar uma maldição de sangue é muito interessante. Muito mais interessante do que as outras. Para o meu personagem. Vamos ver se tem alguma que de fato é útil, né? É... Olhando aqui as de sangue. Eu particularmente acho as da morte e de sangue as mais interessantes. Apesar que o de conhecimento tem essa ritualística que é muito roubada. Né? Basicamente você ganha um ritual com isso aí de graça. É... É claro que você vai gastar os PEs, né? O pão de esforço. Mas ainda assim vale muito a pena. Enfim... É... Vamos dar uma olhada aqui então em sangue rapidamente. Para a gente acabar, né? Ah... Ele tem essa que é bem interessante. Ó... De causar maiores ferimentos. Eu teria um bônus de 1d8 de dano de sangue. E... E... Pode ser multiplicado por acertos críticos. Então... Muito boa. É... Persegue os alvos, ó... Anulando camuflagem e tal. É... Enfim... E a sanguinária. Que aumenta ali os ferimentos, né? Causa sangramento nos adversários. Infligindo... É... 2d6 de ponto de dano de sangramento por rodada, né? É... Se ele for atingido duas vezes. Mas enfim... E... Além disso, ó... O que é bem interessante por ser tanque. É que eu ainda... Pego 2d10 de pontos de vida temporário. Então... Tendo em vista que o meu personagem ele é... Um combatente. Ele é feito para ser mais tanque. Mais lutador. Então... Uma maldição sanguinária na marreta viria muito bem a calhar. Né? Porque... Eu aumento um pouco o dano. É... Sangrando ali o alvo, né? Causando um ferimento... Ah... Maior. E... E ainda causo... Danos nele, né? Aqui é 1d6, no caso, se for um sangramento, né? Ele falou assim... Um ser atingido fica sangrando. Sangramento causado pela arma acumulativa. E um ser atingido duas vezes. Ah, eu acho que eu tenho que atingir duas vezes para causar o sangramento, né? Talvez seja isso. É... E aí vai acumulando. Então eu vou colocar aqui... É... Eu vou pôr aqui na arma mesmo, nos ataques. Talvez fica mais fácil do que eu colocar em inventário, né? Seria interessante se essa ficha tivesse um espacinho melhor para isso. Mas a gente pode pôr em habilidades e rituais também. Eu colocaria separado, assim, para não ficar tão visível. É... Para ficar destacado mesmo, né? Então... Sanguinário. É... Um ser atingido duas vezes sofre 2d6 de dano por rodada. Dano de sangramento por rodada. É... É... E aqui em cima, então, eu colocaria a maldição, né? Marreta mais sanguinária. Alguma coisa assim, né? Ou consanguinária, né? Uma marreta consanguinária. Ficaria... Fica mais interessante. É... E ainda recupero, ó... 2d10 de pontos de vida temporária. Ah, só quando é acerto crítico, né? É isso que a ficha peca um pouco, né? Ela poderia ter mais espaço para escrever essas... Essas coisas, mas... Eu vou colocar... Isso aí eu coloco de um jeito que ficaria mais fácil, né? Então eu coloco crítico igual 2d10 de pv temporário. Eu sei que vai estar muito pequeno. Está pequeno até para mim aqui, para enxergar. No vídeo vai ficar mais pequeno ainda, mas seria isso. É... Então eu teria esse bônus, né? De ponto de vida é só em crítico. Mas ainda assim é uma vantagem. Beleza? Em resumo é isso, né? É fácil, assim, se você for acompanhando com um livro. Mas tem alguns detalhes que são importantes de colocar. Eu acabaria preenchendo aqui só os dados, né? Para colocar exatamente os dados que eu já rodaria em cada teste que o mestre pedisse. Para ficar mais fácil, né? Para ficar mais intuitivo na hora que estiver rolando ali o combate. Ah, e de proteção vale a pena colocar, né? Talvez aqui, jaqueta de couro, não sei. Se está em cima também, a proteção. Jaqueta de couro que me dá mais 5, né? Eu quero saber de onde vem de um jeito mais fácil, ali mais intuitivo. Basicamente é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. E talvez eu volto para montar a ficha de outros personagens. Das outras classes, né? Pode ser bem interessante também. Beleza? O que é mais? Valeu! Tchau!